Para ser fluente em inglês, é preciso que os estudos diários façam parte da sua rotina. E é o que eu falei, não tem que ser sempre uma hora. Tem que ser rotineiro. É só isso que tem que ser, tá? Quando você identificar um problema, um obstáculo, busque uma solução. Não comece a reclamar, porque reclamar não vai adiantar de nada, tá? E seja flexível. Entenda que a jornada é longa. Não adianta você falar, não, eu não vou ser flexível. Eu tenho que estudar três horas por dia. Não adianta, porque você não vai conseguir fazer isso por muito tempo. É igual você falar que você vai passar seis meses em um lugar e você vai fingir ser uma pessoa. Você consegue fingir ser uma pessoa por um dia? Consegue. Consegue fazer isso por seis meses? Não. Não consegue mesmo. Não dá para fazer isso. E é a mesma coisa com o inglês. Você consegue ser forte, estudar várias horas por uma semana? Consegue. Por um ano? Não consegue. Não dá, tá? Não dá para fazer isso.